Galera, seguinte, hoje vou testar aqui com vocês uma beta fechada do Berserk Kazan The First Berserk Kazan, eu sou os like coreano, eu estou de olho já faz um bom tempo Pra quem acompanha as lives lá sabe que a gente tem a Zazacon Onde a gente reúne vários trailers de jogos e assiste e reage lá junto com a galera E esse aqui é um dos jogos recorrentes dessa Zazacon Onde sempre que passa tem ele assim, deixa a galera já prestando atenção A gente presta bastante atenção também no jogo É um jogo bem aguardado por mim e por nós né, do grupo lá do TS E bom, eu vou poder testar aqui com vocês galera, uma build no PC E vai estar disponível um beta fechado lá pra meados do dia 10 e 11 de outubro Mas só nos consoles né, PS5 e Xbox Series Mas esse aqui, eu acredito que vai ser a mesma build Então eu vou estar testando aqui com vocês Em breve, geral, vai poder também testar Então é um jogo soulslike né, coreano que Pô, eu estou muito no aguardo né cara, visualmente eu achei ele muito foda Vocês vão ver agora mais ou menos como que é né E o jogo ele vai ter legendas em português do Brasil Só que só essa build aqui que não tem, eu não sei se é do dia 10 e 11 vai ter, espero que sim Mas vamos ver então um pouquinho do jogo, como está a jogabilidade Vou estar vendo agora aqui com vocês do comecinho do jogo aqui E testar né cara, o gameplay aí pra ver como que vai estar Espero que esteja redondinho E que esteja né, uma dificuldade aí justa pra gente Então vambora Eu nem vou me preocupar aqui em ler a história Vamos deixar pra quando eu for fazer a série mesmo né Poxa, comeu esses cara Vocês estão vendo que parece meio um cell shading assim né Visualmente eu achei o jogo espetacular galera Ele vai ser lançado né, em meados aí de 2025 Ainda não tem uma data específica, mas eu espero que lance o mais rápido possível Você está encontrado, por último O seu destino, destruído por um que você confiou A estareia fallen, derrotada da sua orbit Você é o que nós estávamos esperando Então esse é como o herói ends up Você acha que ele é um traitor? O que você ou a gente acha que ele é um traitor? O Velho還ira é um cheiro desistido é o personagem vem de um jogo coreano bem antigo e vem de um universo que já existe e aí 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 não sei né se alguém jogou nunca nunca cheguei a ver o jogo eu joguei mas se alguém conhece e comenta aí e aí e aí o rapaz parece bruto a nossa tá só o resto cara e todo mundo morreu aqui aí parece aparentemente revivido por essa desgraça aí e aí é só sobrou só o corpo tá deixa eu ver aqui com que eu nem vi o dá para eu ver aqui os things e aí o jogo ele tá em inglês e coreano né as únicas linguagens disponíveis no momento mas vai ter muito mais inclusive o português né não dá para mudar nada aqui né estranho e eu acho cadê é só isso aqui não sei se é essa build né então nem sei qual resolução tá rodando bom vamos lá então né cara eu achei o visual desse jogo simplesmente animal velho incrível demais e tem essa boninha aqui que deve ser cura talvez olha só nevezinha velho sangue abençoando essa terra aqui e tem inspirações vikings né então acho que eu acho que o áudio né apesar de não ser o lá não ser sueco dinamarquês sei lá eu acho que vou deixar inglês o óleo oi 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 e ele é coisa bizarra ó bom e aí é mais não e aí e aí olha e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí é uma vez para quem é engraçado você em amigo mas para quem jogou o mm ó que talvez ele tá sabendo, tá pegando aqui, né, com ele. Projeitor deve ser o começo da história dele, né, no jogo lá. Acho que ele já é um personagem já com background bem extensa. Talvez se aqui a gente possa estar vendo o início dele. Só sei que, cara, o tanto de sangue que ele tá perdendo aqui, dá pra revitalizar uma 5 armadura de bronze. Tá maluco. Olha isso. Oh, Stomp. Você realmente quer morrer? Então empolga a energia de um rei, se você quiser. Seu corpo está morto. Abraçou o demônio. Você sentiu a energia do netherworld? Isso é o que flui através de você. de um rei. Basicamente isso aqui faz. Isso aqui vai ser tipo a bonfire, é? Dá pra enchupar aqui. Ok. Tá bem Souls, né? Até agora. Aqui, tipo assim, pelos três que vimos, né? Parece ser bem mais ágil, assim. Uma mistura de hack slash com a cadência um pouco, às vezes, dos souls, né? Lacan. Mas eu acredito que vai ser muito mais rápido. Ah, aqui tem, né? Esse parryzinho. Vai ser bem legal. Nossa, mano, mas... Cara, tá bem brutal, né? Olha o tanto de sangue, cara. Que isso? Ah, aqui eu consegui uma sequência dessa bem legal. Ai! Tá. Usar a energia do outro mundo pra restaurar a nossa vida. Ok. Consegui uma sequencinha. Ah, pagando a luz, pagando. Rapaz! Deixa eu usar aqui o negócio. É, tá dando umas lagadinhas o jogo, né? Mas eu não pude mexer em nada ali. É meio estranho, né? Pra que eu que tô nubando, velho? Ixi, esquiva no ar, velho. Ah, se eu acertar no tempo certo, a gente dá um... algo mais da hora. Eu queria saber se... Daria pra gente mudar o botão, cara. Tipo B, né? Isso aqui é um... Bem basicão, né? Então, ótimo. Porque pra mim tem que esquivar no... no B, né, velho? Aí. Vambora. Consegui... uma vez a sequencinha. Ai, cara! Mano, eu vou morrer. Tem um vagabundo arqueiro atacando ali, velho. Ah, vamos ver a esquiva, né? Cara... Ah! Nossa! No esquema B aqui de controle eu tô atacando no... no R1, R2. Oh! Ok! Fica bem mais parecido com o... com... os like, né? Talvez seja até melhor. O taxing da TK ali, velho. Urra! Urra! Tá. Dá pra gente dar aquele ataque top. Ah, quando a... o anime não estiver exausto dá pra dar um ataque brutal. ou por trás, né? Também. Tem duas formas aí pra gente dar o ataque brutal, então. Vamos ver como que é o ataque brutal, visceral casando. Não, mas peraí, né? Caraca, acho que o tanto de vida que tirou ali dá pra matar o cara cinco vezes, né? Rapaz. Tá, no meio do ar... Nananã... Ok. Ih! Deixa eu ver o negócio. Acho que tira bastante a barrinha, né? De... vitamina dele pra não dar pé, não. Acho que foi o ataque que ele deu mesmo, né? Ah! 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 É, rapaz. Puxa é bruto mesmo. Rolou. Rima. 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 Sei lá. Tô falando que esse jogo aqui acho que vai ser um doce. Grande jogo de dois e vinte e cinco, hein? Tá, a gente tem que quebrar a postura dele, então, né? Ataques pesados. Tem que ficar defendendo muito. Olha lá, ficou cansadinho, ó. Ué! Droga, não deu o ataque brutal visceral ou kazan. Opa, pera. Peguei. Vezinha. Tem uma pedrinha. Aqui. Ok. Vai ter tipo de raridades, então, lembra um pouquinho de Nyo, né? Dessa parte do menu aqui, lembra um pouquinho. Vai ter esquema de raridade dos itens. Sai até aqui. pedrinha, sei lá, talvez para distrair. Vou focar. Tá. Deixa eu adicionar essa lanterna. Já foi, já. Nossa, que estranho, manopla aqui, né? Ficou esquisito, né? Uma lachrima, uma dor, uma alma, acertada. Ela nos dará força. Agora, você também vai ouvir as memórias do morto. Nossa, falando em Nyo. Ah, você que ia começar a falar como que morreu, né? Basicamente, é sugar a alma ali e... Achei que ia falar, né? Vou começar a chorar como que morreu o foco. É uma bonfire. É um Blade Nexus. A vitalidade é bom aqui que, além de aumentar a nossa vida, aumenta todas as resistências ali, né? Nossa, e tem um monte, hein? Caramba, praga, veneno, caos, terra, raio, água, fogo. Nossa Senhora. Rapaz. Vou colocar aqui um aqui e um em força. Vai. A gente subir ali e não pula, não. Apesar de umas travadinhas uma aqui e outra ali até que tá... Oh, oh no. Mas tá rodando ok, né? Por aqui que sai esse negócio, né? Ativador de foguinho. Ah, não. Aquilo vagabundo ali, velho. Deixa eu tirar bastante da barrinha dele, né? Será que eu tenho que ir por trás aqui, velho? Pra dar um ataque brutal, visceral? Vamos saber, mas, meu Deus, o cara virou muito zang. Ó, gostaram? Tem tipo um combo, né? com um alterno-ataque forte e fraco, parece. Deixa eu ver. Tomei dois assim e um ataque forte. Não. Três. Não. Tipo, tem um combo, né? De ataque direto, assim. Aí tem um de ataque forte, mas parece que não dá pra misturar os dois. Não sei se é as armas, né? Que vai ter um monte de tipo de arma. Ih, rapaz. Mas aí... Ah, ok. Então, ele que tem resistência. Tá bom. Primeiro boss. Ah, nem é boss, né? Acho que é só o... Eita, mas alcance. Rapaz, gente. Tá perigoso esse cara, hein? Nossa, tirou bastante da barrinha dele lá, velho. Aí já recuperou. Acho que ele só fica vulnerável, né? Não sei se dá um ataque brutal. Pelo que eu li, ele dava, né? Não sei. Não sei. Vai recuperando ali. Vem o atacando leve, velho. Cara, gameplay parece que tá redondinho, hein, gente? Tô curtindo. Tá muito difícil pra dar parry, né? Tipo, Lies of P. Eita. Tomei, mas... Morreu. Não era bem um boss, mas... Foi legal. Foi legal a luta, cara. Já deu pra ter uma ideia quando tem um pouco mais de dificuldade, né? E vai ter um... Ah... Pra colocar de fogo a água. Resupera 100 dividinhas e ganha 250 de lag. Deve ser os pontos pra upar, né? Ah, isso aqui... É bombinha de fogo. Interessante, hein? Vamos tentar usar tudo, né? Pra ver qual é que é. Ó, primeira lutinha um pouco com o bicho um pouco mais dente. Achei bem... Bem massa. Queria tirar aquele negócio ali do lado, velho. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Hum, 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 hum. Ah, tem aqui, ó... Um filtro com aracnofobia. É, interessante, né? Isso aqui é todo jogo que tinha que ter, velho. Poder repetir a ceninha, né? Quando morre. É opção, né? Hum, combate... Deixa eu ver como é que é isso. Não sei se isso aqui tira lá o negócio. Queria tirar aquele negócio, tipo, o tutorial ali do lado, tá ligado? Ok. Ah, esse jogo aqui tem, né, ó... Poder aumentar o tamanho das legendas, né, mamaco? Ah, isso aí fez uma falta... Lascar... Ah, tipo, fica tudo aparecendo ali embaixo. Cheio tosco. Quer dizer, já tava aparecendo, né? É. Tirar aqui... Deixa eu tirar o simples. Agora não tá aparecendo nem meu life, né? Será que aparece na hora de... Do combate, velho? Se não, aí eu tô lascado, né? Deixa eu deixar esse aqui, pelo menos, né, velho? Aqui. É, acho que vai aparecer na hora do combate. Conseguiu pegar aquele... Ih! Já apareceu o bagulho aqui, gente? Nossa, acho que eu caguei tudo. Deixa eu resetar aqui os negócios, vai. Deixa eu passar mais caca. Ah, ainda aparece, acho que quando eu corro, sei lá. Depois some, talvez. Não sei, mas depois a gente vê isso aí. Eita! É, desaparece com o tempo mesmo. Bom. Pigredzinho na arma. Um cacepete. Parece o capacete de gladiador. É? É isso mesmo. Literalmente. Ganha 10 mil de gold. Na hora de jogar mesmo, acho que eu vou tirar esse negócio de aparecer o capacete, que eu não gostei não. Capacete agora, né? Mas... Por enquanto, né? Só pra gente ir testando e ver como que é os equipamentos, né? Do jogo. Aqui, acho que eu tô com um problema aqui. Não. Tá tudo bem. Achei que eu tava perdido já. Oh, no. Oh, no. Houve outra espada. Eita! Rapaz, me lasquei, gente. Gente, me lasquei, gente. Caraca, velho. Mano, ferrou. Rapaz, não sei como eu fiquei vivo agora. Ai, ai. Droga. Kazan falhou. Pô, sacanagem, né, velho? Se dois assim, eu já teria tacado bomba neles, velho. Isso sim. E aí, volta geral, né? Souls Lark. Ai, queria trocar pro arqueiro, velho. Consegui. Agora já vou no modo vida louca, né? Toma. Agora chega de cautelas, né, gente? Agora é hora do... De pegar. Ih! O grandão voltou, velho. Ops. Usei a cura, em vez de... O bagulho do fogo. Olha lá, coquei o negócio de fogo, ó. Vamos ver. Aí já tem uns statinhos ali de fogo. A exaustão do inimigo, ó. Ah, não. Isso aí? Tanto faz. Ah, peraí. Ah, tá. Então dá pra gente atacar bastante, porque ele tá na exaustão mesmo. Ah, não. Eu fico fodido, né? Olha lá, que eu tentei defender, né? Aí eu fico suscetivo. Nossa, mas tomou uma sequência ferrada, hein? Morre. Então ele não dropou nada. Cara, mas já tô lascado, velho. Já tô sem cura, ó. O que faz? Certo era voltar lá, né, velho? Olha lá, o que me matou ficou com aquela aura lá, ó. Toma, foguinho, otário. Ih, o outro veio também. E agora, hein? Fala sério. O que diabo é isso? É, tá falando que eu destruí... Né, de alguma coisa suspeita, né? Bom. Saber o que que é um dia. Ô, pera aí, velho. Cara, agora... Agora acho que ferrou mesmo. Caraca, mano. Cara, quase me lasquei, mano. Ui. Eu tô morto, né? Cês tão ligado, né? Isso aqui é o set do gladiador mesmo, então, né? Nem tinha lido os outros lá, mas é. Bom, setzinho maneiro, até. Pra achar um local descansável, aí. Opa, tipo esse aqui, ó. Nossa, veio na hora certinha, cara. Ô, glória. Vou aumentar um pouquinho a estamina também, porque não, né? Rapaz. Aí, saindo dessa parte cavernosa, velho. Ah, um Kong? Sinto que aqui já começou a dar uma queda de FPS bem mais... Eita, cacete. Eu não acredito. Ai, será que vai ter muita morte por queda nesse jogo, cara? Já vi que... É. A gente morre. Ah, é só chegar perto, não precisa apertar nada. Ok, isso é bom. É, tô vendo que esse lugar aqui é perigoso, gente. Nossa, o bichinho é bem fraquinho. Acho que se eu pisar ali, já era. Queria chamar a atenção do Mamaco. Acho que ele vai cair. Trouxo. É, acho que o lugar aqui é bem perigosinho. Não sei se aqui eu posso. Nossa, aqui a queda de FPS tá grande, hein? Vamos ver, né? O jogo não tem nem data de lançamento ainda, então... Isso aqui nem vai quebrar, né? A pontinha aqui. Ué. Parece que tô surpreso. Vou pegar pelo menos um outro tipo de arma. Deve ser pra tirar veneno, talvez... Opa! Fala, Mamaco! Tchau, Mamaco! Ixi, pé é grande, velho. Rapaz, nós sugou tudo a estamina. Se sangra, pode morrer, né? Ferrou. Nossa. Ai, 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 ai. Me ferrei, me ferrei, me ferrei pra caramba. Nossa senhora. Oxe, aconteceu com ele. Até nem saber. Ai, tô sem estamina, gente. Nossa, mas tomei muito na cara agora. Fica ligeiro. E aí, boa. Achei que ia morrer, velho. Bom, acho que com isso a gente completa o set, né? Do gladiador. E aí, falta acessório. Não, pera. Agilidade, o quê? Tô pesado? Ah, tem negócio de peso. Olha ali do lado, ali, gente. Tira isso aqui e fica... Se o bloco fica B. Bom, B, acredito que ainda tá de boa, né? Tá emitindo uma energia suspeita. Pera aí. Eu destruí todas essas pedras aí... Desse local. O que isso quer dizer? Vão embora, hein? Meu Deus! A casa caiu, gente. Ah, eu não acredito. Aí me lascou, né? Aí me lascou, né, gente? O buraco fica, quer dizer, então, que ele não vai mais jogar, né? Eu vou ter que descer tudo de novo. Ai. Vou cair junto. Quase, velho. o que caiu né tomou na jaca afi maria que esse grandão tá vivo aí só ignorar tem outro caminho pra lá vocês viram né vamos pra cá primeiro me vingar dos mamacos só ante você né o carrezinho desse jogo aqui é muito satisfatório velho na moral ai isso aqui é bom, isso aqui é bom fiquem ligados hein gente, dia 10 e 11 aí quem tem playstation 5 e xbox e aí vai ter vai ter betinha pra testar ai cara como tem arqueiro junto é paia né ai cara como tem arqueiro junto é paia né ai opa ai ah esse aqui tira o congelamento né status de gelinho eu tomei uma bica do do vagabundo que chulé ai 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 pedindo ajuda, velho. Então, né? Era um soldado imperial, mas aí... Se lasca, eu não vou entrar ali, não. Usando o voce. Rapaz, deixa eu ver o que tem pra cá. Nossa, um monte de... Caramba. Ah, deve ter alguma coisa cabulosa aqui, né? Será que é um lobo? Ah, tem ali, ó. Um urso. Ixi. É um urso. Não vai dar pra pegar ele. Não vai dar sim. Errou, gente. Meu Deus do céu. F, estamina. Nossa. Se não pegar esse perro, eu tava fudido. Nossa. Me lasquei, gente. Errei onde não podia. Tomei uma top. Pô, agora pensando bem, né? O cara conseguiu escapar do urso e eu matei, né? Ah, mas inimigo, né, gente? Fazer o quê? Cara, onde que era? Deixa eu ver se aqui... Ah, tá. Aqui mesmo. Droga. Eu tenho que ver direitinho como que é isso aí, mas acho que é isso, né? Aquela tordoadinha ali só apanhando um monte mesmo. Talvez, né? Precisava, né? Mais. É ele mesmo, ó. Ah, ele já puxou a espada, ó. A tensão dele era ruim, gente. Posso ter feito isso meio cedo, viu? Falta a estamina. Meu Deus. É um perigo isso. É, esquiva, atira muito estamina, velho. Nossa. Ai, velho. Nossa, velho. Caramba. Ah, esquivada ali, ó. Pra dar um ataque já top. Ai, falta quase nada ali pra acertar. Não. Não. Escapa, escapa. Aê. O que é? Você recuperou e travou. Ai. Falta quase nada. É, gerenciar a estamina aqui, tá? Complication. Não, gente! Ah, eu sou muito pipoca, cara. Meu Deus. Ainda bem que eu não tô em live, velho. Ai, ai, ai. Ah, tem como ignorar esses manos aqui, velho. E aí, boa. Vou tomar nas costas, né? Sem estamina. É que ele não vem atrás de mim, velho. Quase tomei, quase tomei. Nossa, mano. Não acredito que esse corno veio. É, isso podia ter sobrevido, né, champs? Ai, não. Isso é corno? Ih, caralho. Nossa, a gente fica muito tempo atordoado, velho. Excelente. Ui, quase. Você recuperou bonito. Ai, cacete. Essa foi rápida, hein? Essa é a estamina. Meu Deus, gente. Olha, olha as pipocadas, velho. O problema era de gerenciar a estamina mesmo. Nossa, consegui defender. Nossa, boa. A estamina, já tô vendo que é bastante importante, hein? De moral. Olha. Caralho, 9 mil? Que mentira, velho. Pelo jeito era fogo. É fraco contra fogo, né? Rapaz. Por enquanto, só tô pegando o mesmo tipo de arma, né? O que mais forte, no caso, foi de 5 a 8? Depois 10? Nossa, a batalha é repensa, hein? Nossa, 9 mil soubesse, cara. Acabou antes. Tinha que tirar bem pouquinho. Ó, um anel. Primeiro anelzinho, hein? Aumenta a nossa vida. Feitoral melhor, mas estranho, né? Por enquanto, mesmo 7 só. Beleza, conseguimos. Foi tenso. É, me curar, velho. Vai querer ou não me matar aqui, né? Nossa, eu viajando, velho. Eita, cuzão. Ele tava correndo, né? Aí, não prestou atenção, né? Na estamina, né, gente? Fala aí. Ah, mas eu acho que eu nem ia conseguir acessar ali. Porque tá em cima, né? Caralho, o arqueiro veio aqui agora. Aí, lascou, hein? Aí, eu pedi pra tomar, né? Tá louco, viu? Vocês dois, é chato. Tá. Então, não ia dar pra eu me curar mesmo, então... Tranquilo, tranquilo. Eu, 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 eu. De jeito, o ursão vai tá lá de novo. Deixa eu ver. É. Eita Era uma atordoada no bicho Nossa, mas eles não tiraram nada, velho Ninguém mata ninguém ali, velho Matar o arqueiro, pelo menos Ah, o Yeti, né Deixa eu ajudar vocês Agora vai vir pra cima de mim, ó Pô, vai aí os caras aí, ó Isso Carinha já foi Não, não foi não Caralho O Yeti não tira quase nada, né Bate nele, bate nele Isso Vamos, gente Para Aproveitar que eles estão distraídos com o Yeti Vou tentar atacar eles Calma aí, velho Não vai pegar Sério Mano 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 Olha eu cagando tudo, gente Respeita, pô Tá Vou gerar o morto Mas será que eles que mataram o Yeti aqui Eu perdi o... As almas, né A lágrima lá Lágrima Aqui é foda, hein Ah, aqui, ó Fazer um atalho É Nice Você quer ser algum acessório pra nós? Cadê? Estamina Coloca estamina Que o negócio é tenso Rapaz Tô sentindo É Deve ser boss Ah, isso aí vindo um dos trailers, velho Essa luta Ah, parque, bicho feio Acho que eu tô lascado agora, gente Meu Deus Rapaz O bicho espalha gelo pra todo lado Neve, né Lascou Ai, consegui escapar, velho Por um pouco Ah, sério? Tomei Caraca Eu paro de bater Tirando Minha estamina Fulgado É Estamina Tá um problemão, hein, gente Nossa Ai, era agarrão Caralho Tomei o pilão, velho Rapaz Nossa Mas não arranquei nada, gente Não arranquei nada Ah, agarrão de novo Ih, olha lá Tá dando congelamento ainda Acho que eu morri, né Caraca, velho Ah Ai, amém Tomei nada Dimei nada Respondei, né Tomei nada Tomei nada Tomei nada Tomei nada Aza Tomei nada Ai Droga, eu sou um atrasado Foi boa, essa foi boa Também, estamos bem Foi boa essa abertura E boa E rapaz, o bicho vai ficar bruto Calma, deixa eu me recuperar aqui Não está tenso Opa, boa É uma ótima abertura também que ele dá Rapaz, isso aqui é perigoso Tomei muito dano Congelei ainda Meu Deus Olha isso Tem pause? Não tem pause Eu ia usar o bagulho lá Opa, boa Pena que eu estou todo fudido, né Congelado Boa Ah, cara Congelado Muito ruim Tá, passou Passou Ah, tomei o negócio bobo dele Bundinha Opa, boa 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 Estamina Colaborasse agora Sério, velho Não Ai, gente Eu não acredito Velho Ai, cara Não acredito O agarrão Agora vai Cara, sempre toma essa porradona Gosto Ai, cara Ai a gente tem que bater forte pra pegar nos spins lá né velho bem tranquilo, bem tranquilo vagabundo ah, eu esquivei porra, esse jogo mente demais realmente dá pra bater bastante quando tá pegando o gelo né nossa, foi muito bom esse ataque ae, quebrou um bagulho, temos bastante estamina agora é hora de arregaçar esse vagabundo ui consegui escapar não, ui, quase mano falta pouco, falta pouco pra esse corno morrer gente nossa, que esse instamina velho ai meu deus não não acredito que foi agarrado gente nossa senhora ai, pelo amor de deus ae, morreu finalmente, cara nossa, deu mó trabalho esse bicho velho definitivamente é só os like gente rapaz deu trabalho, deu trabalho esse aqui vai precisar de contador de morte tá aí ó a galera vai adorar nas livestream quem é das live ai? só pra eu saber né comenta ai se vai precisar de contador de morte ou nem nossa senhora velho mas também eu pipoquei muito ali nos final hein a estamina ta muito difícil de gerenciar nesse jogo e a esquiva é um lixo é um cara muito parecido comigo aí apareceu aí ó tá louco viu bicho lazarenta quase pipoquei de novo né eu estava ajudando eu fui confesso de que foi o Bantu que me encontrou né seu corpo dê outro ae ae Estão acordados, senhor? Você tem um fantô que possui você. Mas, para conquistá-lo, você tem que exercer o treino da montanha de neve. Você tem que ter cuidado. O espírito que possui você é um poderoso. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Mas não peguei a arma nova, né, cara? Incrível, velho. Peguei aqui, mas não tinha outra categoria, né? Olha, esse aqui dá estamina. Mais 14. Interessante. Ah, ó. Vamos pegar uma paradinha aqui. Vai ter negócio de sete ali também. Interessante. Eu tinha um bagulho melhor aqui e não estava usando. Pelo amor de Deus. Esse aqui dá mais ataque. Acho que só isso, né? O inventário aqui que a gente tem. Pegamos essa paradinha. Ah, para criar um sete. É bom, gente. Acho que deu para conhecer um pouquinho do jogo. Dá para aparentemente jogar mais, né? Mas pelo menos essa primeira parte aqui, as primeiras impressões do jogo, vai ficando porra aqui então. Cara, achei muito massa. Tem coisas para melhorar, né? O desempenho está meio estranho, né? Não teve muita coisa para eu fazer lá. Tem também... Acho que o hitbox está meio estranho também. E a esquiva, por causa disso, a esquiva está meio inútil. Mas acho que o parry ali, desse boss mesmo, tinha vários esquemas, né? Com o parryzinho ali. Não tem nada, por causa disso. Não tem nada de ganhar. Mas por causa disso. Por que você quisera disso? Os bichos de ele. É um bicho em frente, provado. É um bicho mesmo. Sei lá, piripaque Mas aí quando o jogo lançar A próxima beta, né? Se estiver em português Não sei, ou como que vai estar Pode testar pra ver se deu uma melhoradinha Já E basicamente é isso então, gente Eu achei bem bacana Não sei o que vocês acharam do jogo E é isso Então vamos ficar de olho aí no Berserk Então Kazan, gostei bastante Top